Galera, sou Silvio Santos, vim aqui para te dar uma super dica Como você reconhecer o teclado E você que não tem nenhuma intimidade com o teclado O que você pode fazer, o que pode acontecer Identificando as cifras e automaticamente identificando o que está no teclado Bem, vamos começar falando sobre o teclado Você chegou perto de um teclado Não tem nenhuma ideia de como Não tem nenhuma ideia de como você vai fazer Para tocar um instrumento Bem, chegou perto do teclado Você tem que identificar o seguinte As notas pretas Todo teclado tem esse conjunto de notas 2, 3, 2, 3, 2, 3 Então, Silvinho, a primeira nota é dói, eu sei Mas eu vou falar só para aqueles que estão iniciando mesmo Para ser uma boa dica aí Para ajudar Então, juntou essas duas notas Está vendo aqui O dó sempre vai estar antes dela Você descobriu onde está o dó Você conseguiu descobrir onde está o restante Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Ok? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Então, você quer líder de louvor Mas eu não toco o teclado Chegou perto do teclado É, você vai encontrar esse grupo 3, 5 3, 5 3, né? Ou seja, 2 e 3 Desculpa Chegou perto do teclado Você vai encontrar 2, 3 2, 3 Certo? O que você faz? Se você conseguir identificar isso É interessante até você pegar a tua mão Botar esses dois dedos no 2 E esses três dedos no 3 aqui Né? Então, você fez isso Você já tem quase certeza Que aqui, ó Arrastando o dedo Está no dó Está vendo? Aqui Então Achou o dó? Você pode achar o dó Em qualquer lugar do teclado Você pode observar Que os sons são similares Partindo disso Você consegue entender Como é que funciona O dó Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Ok? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Automaticamente O que você precisa fazer? Você precisa entender Que os acordes São montados sempre com 3 notas Tônica, terça e quinta Por exemplo Você Achou o dó Você vai achar A terça e a quinta do dó Automaticamente Eu não vou Não é isso que eu quero passar Para vocês de macete, não Eu quero passar o macete Para quem não sabe mesmo Automaticamente O que acontece? Você consegue Achar aí A partir de uma nota Uma tríade Certo? Ah, mas eu sou cego Sou leigo Sou leigo Sou leigo Então eu vou passar aqui Uma questão matemática Para você achar Acorde maior e acorde menor Certo? Você já sabe aonde Achar as notas Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Certo? Achou isso? Você só precisa Andar com eles Matematicamente Ou seja Dó Dó sustenido Ré, ré sustenido Mi, fá, façam de sol Por aí vai Certo? Quando eu quiser Achar uma tríade maior Eu tenho que entender Que eu vou ter que achar Três notas no teclado Independente da nota Que eu bater Por exemplo Começar pelo Dó O Dó Ela é uma escala Por si só maior Que a gente chama De escala modelo Então Se eu quiser Achar uma tríade maior Eu vou ter que achar A terça maior dela Certo? Como é que eu acho Uma terça maior Uma terça maior Ela tem dois tons Uma terça maior Ela tem um, dois tons Uma terça maior Ela tem um, dois, três Quatro semitons Então Quando eu ando Por aqui por cima Fica mais fácil Eu visualizar Achar uma terça maior Ah Silvinho Isso é muito complicado Não é não Quer ver? Vou te dar um exemplo Essa nota aqui Fá sustenido Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Você já achou A terça maior Do Fá sustenido Ah Que nota aqui é? Não se preocupe com isso Eu estou falando Para você pensar matematicamente Ré Um, dois, três, quatro Ok? É Sol Um, dois, três, quatro Sim Viu como é que é fácil? O Mi Um, dois, três, quatro Isso aqui Vai definir para você O acorde maior ou menor Se você fizer ela Andando quatro Você tem um acorde maior Se você fizer ela menor É só você andar três Um, dois, três Viu que macete legal? Né? Lá, por exemplo Um, dois, três Está vendo? Foi menor Si Um, dois, três Foi menor Sol, por exemplo Natural Já foi maior Um, dois, três Viu aí? Então assim Tem algumas dicas Que a gente vai passar para vocês Para vocês Assimilar isso rápido Outra dica que eu dou É para você achar a quinta Né? A quinta Fica Um, dois, três, quatro Cinco, seis Sete Semitões Um, dois, três Quatro, cinco, seis Sete Está vendo? Então Ah, eu quero tirar o tom de uma música Mas não tem nenhum músico aqui Qual é o tom da música? É sol Sol o quê? Sol maior Então você vai achar o sol Vai andar Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Viu? Que legal Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Ah, Silvio Mas não é sol maior não Eu me enganei É sol menor O que eu faço? Um, dois, três Quatro, cinco, seis, sete Ou seja A quinta não vai mexer de lugar Depois que você conseguir descobrir isso É muito importante você usar Sempre o dedo um, três e cinco Para te facilitar Essa visualização Ok? Então vamos lá Alguns exercícios Dó maior Ré maior Ok? Tá certo aí Mi maior Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Fá maior Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Sol maior Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Os acordes maiores Já tá aí no papo Já fica fácil pra você Agora vamos Os mesmos acordes menores Dó menor Um, dois, três Quatro, cinco, seis, sete Ok? Ré menor Um, dois, três Quatro, cinco, seis, sete Mi menor Um, dois, três Quatro, cinco, seis, sete Fá menor Um, dois, três Quatro, cinco, seis, sete Menor Sol menor Um, dois, três Quatro, cinco, seis, sete Lá menor Um, dois, três Quatro, cinco, seis, sete Si menor Presta atenção Si Um, dois, três Quatro, cinco, seis, sete Você observa que termina Aqui em Fá sustenido Tá? Então, essa é uma dica Depois eu vou voltar Com essa dica Pra mostrar pra vocês Como é que vocês podem Tocar alguma coisa Mas essa aí Foi uma dica Pra quem é leigo Precisa achar um acorde Maior ou menor No teclado Valeu Um abraço Que Deus abençoe Um abraço Um abraço